Like Nastia! Hum! Eu quero ser uma professora! Ok! Hoje nós vamos aprender o alfabeto, as cores, os números, formatos... Não! Hã? Pra onde foram os meus alunos? Vem, pessoal! Hoje vamos aprender os formatos! Hã? Você precisa fazer um quadrado! Ok! Yeah! Bom trabalho, pessoal! Que formato é esse? Círculo! E que cor é essa? Amarelo! Hagoro! Hã? Ha ha ha! Que cor é essa? Laranja! E quem gosta de aprender? Eu! Eu! Próxima lição! Vamos fazer uma pirâmide! Mais uma vez! Um, dois, três, já! 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 Tchau, tchau. Bom trabalho, pessoal! Quem gosta de aprender? Eu! Vamos separar os vermelhos e ações! Vocês conseguem! Bom trabalho, pessoal! Pessoal, olha o que eu tenho! Vem aqui! Yummy, yummy, yummy! Não, 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 não! Calma! O que você precisa fazer primeiro? Lá vai as suas mãos! Uhul! Yummy! E depois de comer, você precisa lavar o seu rosto. Ah, ser professor é um trabalho difícil. Bom trabalho, meninas. Bom trabalho. O que eu queria? Oi! O professor disse que hoje vai ser um tipo diferente de aula. Sim! O que vamos fazer? Eu não sei. Ah, professor! O que aconteceu? Ah, professor! Tá trancado! Tá trancado! Uhum! Preciso encontrar todas as chaves. Ok! Meninas, olhem! Olha, olha lá! Acho que a chave tá aqui dentro. Sim, vamos estourar. Sem chaves aqui. É! Um, dois, três! Não tem chave aqui. Três, dois, um! Olha! Três, dois, um! Três, dois, um! Olha! Não tem mais uma chave! Encontramos mais duas chaves! Não se preocupe, professor! Vamos encontrar o resto! Eu acho que está aqui Acho que vamos ter que entrar Isso não é fácil Não consigo encontrar nada É uma piscina gigante de slime Encontrei uma chave Está faltando mais um Vamos encontrar, não se preocupe Ei, meninas Estão procurando por isso? Aham Então precisam vir pegar Isso vai ser uma batalha de slime Aham 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 Ah! Yeah! 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 Você tá livre! Mas, mas calma, o que tem no seu nariz? É! Slime? Tipo a gente? Professor! Foi você! É! Sim, sim, foi eu, foi eu! Mas pra que foi tudo isso? Esse foi um desafio da nossa escola! Pra aprender a trabalhar em equipe! E vocês, meninas, fizeram o melhor time! Uhum! Snack seria! Papai, vamos assistir um filme! Ah, sim! Eu vou pegar um snack! Yummy! Oh, um snack! Yummy! O que você tá comendo? Isso não é saudável! Ah, não dá nada! Não! Vamos fazer um desafio! Nós decidimos que cada um vai no mercado e vai comprar o que quiser comer por uma semana! No final da semana, nós vamos medir os resultados pelo nosso peso! Está pronto? Sim, vamos! Doces! Doces! Oh, água! Água saborizada! Isso é pro meu cachorro! Vamos lá! Frango! Frango! Marengos! Cenouras! E agora picanha! Salada! Frapponeses! Alpinho! E brócolis! E brócolis! E... Tomates! E... E... E maçãs! Estou pronta! Eu também! Vamos ver o nosso peso! Ok! Vamos nos pesar de novo em uma semana! Ah, ok! Eu vou ganhar! Boa sorte, papai! Isso é gostoso e ainda é saudável! Segunda-feira! Terça-feira! Quarta! Quinta! Sexta! Sábado! Domingo! A semana acabou! Hora de ver os resultados! Uh-oh! O peso continua o mesmo! Bom trabalho, Nastya! Que terrível! O que eu devo fazer? Você precisa se exercitar! O que é isso? Olha, papai! Para um hambúrguer, você precisa caminhar uma hora e dezenove minutos! Por quê? Para queimar as calorias! Refrí tem 280 calorias! Um pacote de chips, 320 calorias! Chocolate, 250 calorias! Então, você precisa se exercitar às sete horas! Uff! Vamos começar com a joga! Vamos! Vamos! Corre! E vamos! Ei, ei! Bora! Vamos! Vamos ver o seu peso! Vai! Yeah! Uh! Bom trabalho, papai! Bom trabalho! Continue! Eu sou o melhor! Vai! Vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi! Alguém pode me ajudar? Oi! Ah! Alguém precisa de ajuda! Uh-oh! Alguém pode me ajudar? Oh! Eu vou te ajudar! Muito obrigado! Você é minha super-heroína! Super-heroína? Ele disse que eu sou uma super-heroína! Ah! Eu vou te ajudar! Dudu-dudu! Ah! Isso foi o papai! Dudu-dudu-dudu! Dudu-dudu! Ah! Papai! Minha mesa quebrou Eu sei o que fazer Eu vou fazer uma mesa nova Uau! Bom trabalho, Nastia! Obrigada! Você é minha super heroína! Yeah! Oi! Ai não, estragou! O que eu vou fazer agora? Evelyn, você precisa de ajuda? Sim, por favor! Olha, o buraco está aqui! Então eu tenho uma super com! Agora vamos tentar encher! Olha, nós consertamos! Obrigada! Nastia, que tal a gente escorregar? Yeah! Um, dois, três! Friends! Yeah! Ah! 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 Ah, Nastya! Precisa de ajuda? Sim! Ok! Vamos lá! Às vezes até os super-heróis precisam de ajuda! Obrigada! O que eu posso fazer com isso? Ah! Instruções! Mas eu não sei ler em espanhol e isso está em espanhol! Oi, Nastya! Oi! Precisa de ajuda? Sim! O que eu posso fazer? Eu não sei ler em espanhol e essas instruções estão em espanhol! Tudo bem! Eu sei ler em português e eu posso te ajudar! Bom, então temos que colocar esse aqui, pegar ele e vamos conectar dentro dessa peça! E agora precisamos daquela parte! Sim! E também precisamos daquela! Sim! E agora vamos colocar aqui! E a última peça! Yeah! Obrigada por me ajudar! Agora você é minha super-herói! Você sabia que todo mundo tem um pouquinho de super-herói? Até você! Faça uma boa ação e você vai se sentir um super-herói! Sim! Exatamente, queria! Oi! Hoje eu estou em Veneza e estou comendo croissant, queijo, morangos, batatas, batatas, batatas... Tomates! A Nasha e o papai vão visitar a ilha de Murano! Vem, vem! Murano é conhecido por seus artigos de vidro! Agora a Nasha vai aprender a fazer um passo de vidro! O vidro é aquecido a 500 graus! Dá-lhe uma forma... E depois esfriam! Olha, o vidro está tão quente que pode queimar papel! Esse é o tipo de vaso que a Nasha fez! E agora vamos para Burano! A ilha de Burano é conhecida por sua produção de rendas! Muitas rendas! Nessa ilha há muitos artesãos que sabem costurar rendas! E é claro, eu escolhi Márcia para o almoço! Márcia italiana! Oi! Claro! Uma viagem por Veneza precisa ter um passeio de gôndola! Oi! Você viu? É muito lindo! Tem uma chance da cidade desaparecer debaixo da água! Os pássaros querem entrar dentro daquelas casas! Porque a janela está aberta! Por isso nunca deixe a sua janela aberta! Um lugar bem pequeno! E agora vamos fazer uma máscara veneziana de verdade! Então, eu pensei em começar a fazer algumas máscaras... Como essa daqui! Vem, vem! Oi! Tá com isso! Agora eu vou pintar minha máscara Adivinha que cor eu escolhi Dourado, vermelho, verde ou azul? Dourado Eu escolhi dourado Foi um prazer te conhecer Prazer em te conhecer também E muito bom trabalhar com você Obrigada Agora eu estou pronta com minha máscara